Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade para receber o amor. Boa noite a todos, contente de a gente estar aqui hoje, que dentro desse movimento todo é um dia de festa. É óbvio que a gente não pode comemorar como se a gente estivesse com a vitória definitiva, são pequenos passos, mas depois de tudo que tem acontecido, a gente não pode deixar de olhar para o dia de hoje com gratidão, com alegria, com uma sensação de confiança, de que o bem se cumpre e de que coisas boas acontecem. Então, nesse espírito de alegria, nesse espírito, nesse senso, nesse senso de justiça, eu abro essa live aqui para a gente falar hoje a respeito de união. Ao mesmo tempo que falando de união, a gente fala também a respeito das Mestras Búfalas em Brotas. A gente fala desse movimento que tem aproximado pessoas, que tem despertado corações, que tem evidenciado para nós as consequências do nosso estilo de vida. Porque, de verdade, amanhã, vamos imaginar, todas elas estão em um lugar seguro. E a gente, a gente coletivo, cada um de nós, cada um com seu talento, cada um com a sua contribuição, cada um de nós tem trabalhado e servido para isso. E aí? Elas sendo salvas e estando, por exemplo, em uma área protegida, que seja um santuário de Mestras Búfalas, criado especialmente para elas. Ainda assim, isso significa que a mussarela da Mestra Búfalas vai sumir do mercado? Isso significa que a exploração vai parar? Todas essas questões, elas precisam ter espaço dentro de nós, para que a gente consiga compreender se a gente está lutando por um caso pontual ou se a gente está lutando pela justiça ponto. Independente da gente estar falando de Brotas, independente se a gente está falando de todos os lugares. Hoje, Brotas continua em evidência, porque outra vez, foi um dia de vitória. Hoje a Luísa Mel esteve lá, o delegado Bruno esteve lá, outros ativistas, a Aleluia esteve lá também, se eu não me engano a Nana do Animal Sense também esteve lá hoje, e muitas outras pessoas estiveram lá. Ativistas, pessoas comuns, como cada um de nós é, pessoas que se indignam frente a toda essa injustiça e que desejam, desejam alcançar algo melhor através da existência delas mesmas, ou seja, através do serviço que cada um pode prestar, alcançar algo melhor para esses seres. Então, esse dia foi decisivo. Ontem também foi um dia decisivo nos serviços da doutora Antília. Ela não pôde participar da live ontem por estar trabalhando em um flagrante. A polícia civil apoiar tudo isso e essa comoção que anda acontecendo para que a gente consiga outra vez a justiça para aquelas. Mas e as outras? Para as outras, a gente também precisa pensar nesse senso de união. O que está acontecendo em Brotas está distante de chegar num final. Até porque, mesmo quando a gente começar a falar de guarda definitiva, e eu tenho no meu coração que isso vai acontecer, mesmo quando a gente falar de guarda definitiva, ainda assim, o Rancho também estava lá. Bem verdade, eu falei com a Silvia e com o Marcos do Caminho, e não citei aqui por injustiça. Acho que eu sinto ele já tão dentro do coração, de tanto que a gente fala e conversa e está junto, que não citei. Grata por falar. E sim, muitos outros, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, a gente precisa trazer esse senso de união para conseguir fazer melhor para todos os seres. Aqui hoje, a gente vai chamar a Patrícia do Santuário das Fadas. E daí, a gente vai discorrer, na medida que a gente conversa, as novidades de hoje. E, ao mesmo tempo, a gente vai chamar também a Renata do Garra. As duas estiveram juntas lá em Brotas. Ainda em Brotas hoje, o doutor Maurício continua, a doutora Carol, o Grade continua também. É difícil citar um nome que a gente sempre deixa algum fora. O Vitor está lá também. Então, tudo isso está acontecendo de uma maneira muito forte. Isso tudo está acontecendo de uma maneira muito intensa para todos os envolvidos. E aí, eu entro de novo nesse tópico da união. Por quê? É tudo tão intenso quando a gente fala de injustiça. É tudo tão intenso quando a gente fala de noite sem dormir. Pessoas sem se alimentar. Sem contar da Mestra Búfala. Eu estou falando do sujeito, do voluntário que está lá, que não está tomando banho. Que, às vezes, está dormindo ao relento. Então, é óbvio que os ânimos podem se alterar. E é óbvio que, com isso, a gente precisa permanecer em união. Eu vi que a Patrícia e a Renata já entraram aqui. Eu vou pedir para elas, por gentileza. Eu vi, a Renata já mandou. Você mande também a solicitação. Será que entrou agora aqui? Espera aí. Eu aceitei a da Renata. Só um momentinho que a gente vai entrar. Ahá! Bem-vinda! Ai, que bom. Tudo bom, querida? Tudo bom, meu amor. Poxa vida, que alegria te ver. E participar dessa live tão importante, né? Sem dúvida nenhuma. Eu me sinto muito honrada com a tua presença e com a da Patrícia também. Eu preciso... A Patrícia está perguntando. Não apareceu para eu solicitar. Se você entrar e sair, pá, aí quando entrar de novo, a pergunta lá, solicitar para participar, alguma coisa assim. E eu acho que tem um outro jeito. Se você clicar em algum lugar, é embaixo da tela. Mas eu não tenho certeza qual é esse jeito. Mas se entrar e sair, dá certo. E daí, enquanto isso, eu vou perguntar. Enquanto você entra, Paula, eu vou perguntar aqui para a Renata só para a gente entender um pouco melhor de onde vem o garra e qual o trabalho que é desenvolvido. Porque não é todo mundo que conhece. O nosso público talvez não conheça. E mesmo que isso vai estar gravado, para que outras pessoas possam conhecer. Renata, você pode falar um pouco? A gente se conheceu tão rápido lá. E quando a gente se conheceu em Brotas, a Renata e eu pessoalmente, eu já conheci o trabalho deles, foi tão absolutamente rápido porque foi à noite. Estava em um ambiente de muita tensão e estava naquele momento de precisa sair, precisa sair, precisa sair. Então, basicamente, a gente se cumprimentou e tchau. E saiu. Então, a gente não teve muito contato. Acho que a Pá está entrando aqui. Espera só um minuto que daí a gente já começa todo mundo junto. Espera aí que... Iba! Eu já passo a voz aí para vocês de uma só vez. Só um momento. A gente vai dando as notícias e comemorando... Agora sim! Conchou! Agora deu certo! Maravilhoso! Bom, agora eu vou passar para vocês duas, então. Vou passar primeiro para a Renata. Para a Renata falar um pouquinho dela do santuário, enfim, do trabalho que é desenvolvido. E depois já passo direto para a Patrícia para que pessoas que ainda não conheçam, não percam a oportunidade de conhecer o que está sendo realizado através de vocês. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Patrícia, sim, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco, de compartilhar a nossa experiência, a nossa vivência, né? E a nossa filosofia dentro dessa nossa missão, que é muito importante, né? O Garra é aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos localizados num lugar que é muito barra pesada, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, são muitos animais de grandes portes, né? Nas ruas, em carroças, em cavalgadas. E quando eu vim para cá, eu morava na região serrana, assim como a Patrícia, mas quando eu vim para aqui, para a Pedra de Guaratiba, né? Foi impossível virar os olhos para os cavalos, né? Inicialmente. Eram muitos, eram muitos. E hoje em dia nós temos aqui conosco 36 cavalos. São muitos cavalos. Nós somos... Eu sempre visualizo um santuário como uma coisa gigantesca, uma fazenda, né? Então, eu falo que nós somos um pequeno santuário localizado, um único da cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos hoje 36 cavalos, 10 ovelhas. Nós estamos com duas cabrinhas. A gente mandou as outras duas lá para a Patrícia. A gente faz esse intercâmbio, né? Da animal. E aqui nós lidamos com muita hostilidade. Não tem como você não se submeter, às vezes, à hostilidade de uma pessoa que está maltratando um animal e você tem que engolir aquilo e tentar, de alguma maneira, mostrar para aquela pessoa que ela pode mudar. Alguns mudam, outros não mudam, né? A grande maioria, infelizmente, não muda. Mas a gente precisa lutar, né? Às vezes com doçura e às vezes realmente entorna, né? E a gente... Não tem como... Eu publiquei um vídeo esses dias, eu xingando o carroceiro, enquanto eu tentava ligar para a polícia. E a polícia ali nem atende o telefone numa área de comunidade perigosa. Então, o que você tem a fazer é se manifestar, né? E aí as pessoas questionam, como assim você não tirou o cavalo daquele cara? Eu sou uma mulher de 50 anos, estava operada, né? E não tinha como. Eu não podia nem sair do meu carro, porque eu estava dentro do carro e qualquer coisa eu engatava a primeira e ia embora. Eu ia fugir, né? Mas filmei e quis registrar aquele episódio para que todo mundo veja que não é fácil, que nós não temos asa, capa de super-heróis, né? A gente faz por amor e tenta levar numa boa, nem sempre tão. E, assim, dessa experiência de vida que a gente tem, a união de todos eu acho que é muito importante, nem que seja às vezes para dar um telefonema, como tantas vezes eu e Patrícia nos falamos, para desabafar, para chorar, para dizer, caramba, o que vai ser? Como é que vai ser? Porque é isso, né? O garra é isso. Nós temos esses animais, temos galinhas, patos, peixes, jumento e temos cerca de 150 cães e... Acho que hoje está 180 cães e uns 150 gatos, além dos animais de grandes portes, né? Incrível, Renata. Incrível e mais incrível ainda que você conseguiu ir para Brotas. Depois de falar tudo isso, então, meu respeito, porque realmente é por amor, né? E a gente sabe que se for por amor, a gente não consegue se mover e não consegue fazer, enfim. Então, muita gratidão por ter ido e por apresentar o seu trabalho que é tão nobre, o seu serviço, que acaba representando uma fagulha de luz e de amor, que é o que a gente precisa. Eu entendo quando você fala que tantas vezes provoca a gente em lugares onde a gente tem essa válvula de escape, sabe? De realmente, de repente, começar um grito, começar... E aí eu sempre tenho para mim que eu tenho um voto pessoal que eu falo para cada pecuarista, para cada carroceiro no meu coração, para cada agressor, para cada um que pratica algum tipo de violência contra qualquer ser, não só contra a Mestre Animal, mas contra as mulheres, contra os trans, contra os gays, contra o preto, contra quem quer que seja, que eu não vou ser outro ser para ser resgatado. E a gente precisa de resgate quando o coração da gente, de alguma forma, permite essa raiva e permite tudo isso para dentro. Então, eu absolutamente entendo. E isso reverbera tanto em mim que eu criei esse mantra pessoal aqui na minha vida para realmente permanecer firme no amor, porque é tentador a gente sair dele. E daí, se a gente sair do amor, acaba tudo. Estou muito feliz de estar com você aqui e parabéns pelo teu serviço, pelo teu trabalho tão bonito. Eu te parabenizo em dobro por essa espiritualidade maravilhosa, incrível que você tem, que é o melhor dos sonhos para todos nós, humanos, e que nem sempre conseguimos. É um exercício constante, eu acredito. Exatamente. E eu acho que é para isso que a gente está aqui também, Renata. É isso que é tão bonito desse mundo. A gente poder olhar para ele. Outro dia comentaram que o mundo não se encerra nele. Era uma aula de filosofia. Na verdade, a professora falava o mundo é feito para a gente olhar através dele. Então, por exemplo, o que está acontecendo lá ali em Brotas, com as mestras búfalas de Brotas, não se encerra lá. Pela filosofia, a gente vê através daquilo. E através daquilo, a gente conhece o ser humano. A gente vê a nossa capacidade de trabalhar em união. A gente vê como que a gente consegue transcender dor em amor. A gente vê o quanto a gente consegue estar lá verdadeiramente pela intenção do nosso coração e não por algum show circense egóico. Então, tudo isso fala muito. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Para aprender a ser um ser humano, sabe? E é isso. Então, muita gratidão por estar junto, Renata. É uma honra. Queria escutar a pá também. Oi, meninas. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Não tenho nem como agradecer. Renata é minha irmã, né? Gente, vocês estão me vendo bem? Eu estou fazendo a live de dentro do carro porque o sinal estava muito ruim lá no santuário. Então, eu vim aqui para a cidade para tentar falar com vocês, para participar. Agradeço os esforços. Então, gente. Para quem não conhece o meu trabalho, né? O Santuário das Fases é um santuário que já existe desde 2008. Fica na região serrana. E lá a gente abriga mais de 200 vidas, né? Então, a gente está com agora atualmente 42 bovinos, mais de 20 cavalos, muitos cães, mais de 40 cães também. Portos, eu acho que a gente está agora com 17 portos. Caprinos, mais de 40 também. Então, assim, temos gato, temos alguns outros animais. Então, assim, é uma luta, né? Melhor do que ninguém, vocês sabem. Imensa para a gente conseguir manter, né? Porque, infelizmente, né? Eu acho, acredito que a maioria dos santuários até hoje não conseguiam, né? O apoio do governo, do Estado. Então, a gente luta com os nossos colaboradores, apoiadores, pessoas que admiram o nosso trabalho, que estão nessa luta com a gente, né? Nessa missão, né? Com a gente. Mas estamos firmes e fortes, né? Todo dia é dia de uma nova batalha. Consegui correr para Brotas. A gente só conseguiu ficar três dias. Porque no santuário eu tive que deixar meu marido e os três funcionários. Mas não tinha nenhum veterinário. Então, a gente tem sempre muitos animais de tratamento chegando. E aí, fiquei só três dias e tive que voltar. A gente pretende, até falei com a Rita, a gente voltar mais para frente. Mas, primeiro, a gente tem que conseguir cuidar dos que estão no nosso santuário, né? Para poder ajudar os de fora. É uma luta enorme. Eu entendo perfeitamente, Pá. E passando, ou seja, por essa experiência toda, e agradeço por você falar, inclusive tocar nesse assunto do custo e do apoio que a gente tem para financiar, ou seja, esses intentos hercúleos, que basicamente se resumem em dar alimentação vida digna para esses seres. E eu quero colocar aqui como um incentivo para que todos que estão nessa live possam escutar essa live, para que a gente aprenda a compartilhar. Às vezes, eu noto que, no sentido de doação, a gente fala, se sobrar, eu dou. Agora, eu realmente acredito que a verdadeira doação, ela vem da partilha. Às vezes, a partilha é compartilhar o serviço, às vezes, a partilha é compartilhar o tempo, é ser um voluntário. Às vezes, a partilha é, sim, compartilhar algum recurso que a gente tenha. Pode ser um recurso financeiro, pode ser um recurso da ração que vai chegar, enfim, algo. Eu só quero deixar a mensagem aqui para a gente não esperar sobrar para doar. Porque essa é a matemática que falha, inclusive, na nossa vida. Alguém já tentou fazer poupança aqui com o dinheiro que sobra? Ninguém faz. Como é que se faz poupança? O dinheiro que se recebe, você já reserva. E o que sobra, você gasta. E se a gente está gastando mais do que esse montante diferente com aquilo que está reservado para sobrar, então, a gente vai ter um problema administrativo. Eu gostaria que isso fosse interiorizado, porque, muitas vezes, a gente remete sempre a doação a só o que sobra. Então, da mesma forma, vamos tentar compartilhar antes de falar o que sobra, porque o que sobra, às vezes, ele tem um contexto de o que cair da minha mesa, eu compartilho. Agora, o que está em cima da minha mesa, eu não compartilho. E eu quero viver num mundo onde, se eu bater na casa de alguém com fome, aquela pessoa não vai olhar para mim e falar assim, se sobrar, eu te dou. Ela vai olhar para mim e falar assim, eu tenho meio prato de comida do meio que eu já comi. Você quer comer comigo? E eu acho que, desse jeito, a gente consegue criar um mundo muito diferente. Porque, outra vez, se a gente esperar sobrar, se a gente esperar o momento certo, se a gente esperar, então a gente não sai do lugar. E existe uma grande satisfação para todo mundo que doa, para algo que acredita. Independente de ser um santuário, independente de ser um fundo, de novo, para as crianças, independente de a gente estar doando para a África, para alguma santo meio ambiente. Mas a gente participar, porque quando a gente fala de tópico aqui, de união, a gente não está restringindo a união desses três santuários, e tem muitos outros, e ativistas, enfim, na ação de brotas. A união é um lugar muito maior. A união é voltar a ser quem a gente é. E quem a gente é, quando a gente é criança, a gente quer compartilhar, a gente quer brincar, a gente é leve, a gente vence. Então, eu quero deixar tudo isso aqui, porque senão o trabalho fica pesado. E aí, o que acontece? Eventualmente, santuários podem entrar, se desviar e começar um serviço de quase esmolação. E um serviço digno não pode ser manchado por isso. Então, eu conto com o apoio de cada um aqui. Porque o que está sendo feito em um santuário, o que está sendo feito para uma criança, o que está sendo feito para o meio ambiente, é algo que cada um realiza em conjunto por algo que acredita. Independente de você ser vegano ou não, escutando essa live, eu sei que você acredita no bem. Porque senão, você não ia estar nesse canal. E o que a gente está tentando fazer aqui, além do veganismo, é fazer com que o bem prospere. E o bem não prospera sozinho. O bem precisa de aparelho. O bem precisa de veículo. O bem precisa das tuas mãos. Então, enfim, Paulo, agradeço por trazer esse tópico que é muito importante. Agradeço a Rê também por todas as contribuições já feitas até aqui. E eu queria saber agora, vou começar de novo a Rê e a Fá, depois a Fá e a Rê, daí vocês se põem de acordo aí. O que vocês encontraram em Brotas? Porque já mudou e a gente vai estar falando um pouco disso e eu sei que a gente está acompanhando cada um com a sua... Tem gente lá que está compartilhando direto com a gente, como o Vitor, a própria Adri Greco, que eu falo todos os dias também, enfim, os advogados. Todo mundo, de alguma forma, ligado para que a gente possa fazer essa estrutura rodar e, de novo, não se encerrar nela. A gente precisa lembrar da mussarela de búfala que está em cima da mesa, mesmo depois que todas as mestras búfalas de Brotas sejam resgatadas. Então, tem tudo isso para falar. O que vocês encontraram em Brotas? Ou seja, porque cada um... A gente tem uma situação lá, mas cada um tem um olho para ver. E quando a gente fala de perspectivas diferentes, a gente toca pessoas diferentes também. E para falar de Brotas e falar do que vem através de Brotas, como, por exemplo, essa consciência de como um fazendeiro e um pecuarista trata os mestres animais, ou seja, simplesmente como uma fonte de renda. E na hora que não tem mais fonte de renda, descarta. Pai e rei, quem quer começar a falar o que vocês viram em Brotas? Vai você ou vai? Pode começar. Oi? Vou eu, então. Vamos lá. Tá, vai. Assim, o impacto que eu tive logo na chegada, aquele cheiro, o cheiro muito forte dos animais mortos, aquilo já entra no seu peito como um tiro de canhão. você fica assim e eu sou muito sensível a essas coisas. Eu peguei logo um Vic Vaporub, botei no nariz e falei, não vou me abalar por isso de jeito nenhum, porque aquele cheiro tão forte te remete a muitas mortes, a muita dor, muito sofrimento e é muito difícil você manter o controle emocional quando você chega imediatamente e se depara com aquela situação, com, enfim, estava bem escuro, estava de noite, mas nós vendo as pessoas que estavam ali, a tensão naquele momento era muito grande, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Eu não tenho, por exemplo, como um braço forte, hoje, eu não tenho como colaborar por conta da minha saúde e tudo mais. Enfim, aí eu fiquei, mas eu posso somar de outras formas, né? Eu levei a doutora Júlia e levei a minha filha, que tem 21 anos e é estudante de veterinária e nunca na vida tinha participado de algo do tipo. Então, foi uma coisa muito chocante para todo mundo, né? Mas muito mesmo, mas ao mesmo tempo a gente pensava a gente precisa do dia de amanhã para tentar experimentar a nossa boa vontade de fazer alguma coisa, né? E foi isso, é assim, aquele primeiro momento foi muito impactante, chocante, triste, por tudo. Você vai chegando, aquele cheiro vai aumentando, as pessoas vão, você vê a tristeza nos olhos de cada um, né? Você vê a tensão nos olhos de cada um, a tristeza, o nervosismo, aquela coisa de, ao mesmo tempo que você tenta agir com alguma naturalidade, entre aspas, para você não expandir ainda mais o clima tenso, né? Então, às vezes, você sorri para não deixar a lágrima tomar conta. Eu acho que é isso. O impacto foi algo muito... eu só senti algo parecido nas enchentes da região serrana quando a gente atuou bastante, a Pathy também foi quando eu senti algo assim, parecido, mas que não chegava perto dessa... Porque nas enchentes foi tudo muito espalhado e ali não, está tudo muito... apesar de ser uma fazenda, você vê que está tudo muito denso, muito concentrado, né? Foi um dos momentos, acho que é o momento, foi um dos momentos mais marcantes e tristes da minha jornada, viu? Que forte, né? E quando a gente pensa também, tem uma colocação que você fez que eu não posso deixar de comentar antes de passar para pá, que você coloca quando você chegou aquele cheiro de morte e de dia tem as moscas, porque à noite as moscas param e daí fica o cheiro e daí de dia o cheiro de algum jeito junto com o sol, com o calor do sol desaparece e tem mosca para todo lado. Aí aquela sensação exatamente de que não vou usar as tuas palavras, vou usar de outra forma, eu quero sumir daqui, qual é o cristão que não pensou alguma coisa de o que é isso, ou seja, como é que se ajuda numa situação dessa? E aí cada um se vence, porque esse para mim, o que me chama muito a atenção da tua fala, Renata, que eu acredito que cada um de nós visite essa fala de uma forma ou de outra, quando a gente está no serviço, é comum, ou seja, a gente está no nosso ego, se a gente está encarnado é porque a gente tem conta para pagar, então está tudo certo e vamos cada um evoluindo e vamos fazer o que é possível, mas esse lugar que você não desiste, que você fala é horrível para mim, eu não queria estar aqui, mas eu vou ficar, por que você vai ficar por você? Não, ninguém é masoquista, a gente fica por causa do outro, e esse é o sentido maior da existência de qualquer ser, é a gente servir para o outro, é a gente deixar de ser servido, é a gente se superar no nosso desconforto e estar disponível para aliviar a dor do outro, então muito agradecida por essa tua passagem singela que fala tanto a respeito de você, meu respeito. respeito. Obrigada. Obrigada. Então, a gente chegou lá à noite, então assim, a gente meio que conseguiu ver aquelas búfalas que estavam no acampamento, caídas em tratamento, a gente não conseguia nesse dia ter a visibilidade de todas as mestras búfalas e tal, mas quando eu cheguei lá, a gente chegou, foi direto nas mestras búfalas que estavam ali em tratamento, quando eu me dei de cara com uma mestra búfala que estava lá e aquele olhar dela tão penetrante, elas se comunicam com o olhar, Renata sabe, aí eu ia começar a filmar um vídeo, eu não consegui nem filmar, eu despenquei, comecei a chorar e ela passando, por tudo que ela estava passando ali, ela ainda com toda sensibilidade, veio e lambia, gente, lambia, aí muitas pessoas falavam, ela estava lambendo o sal do corpo, não era, não era, não era, as pessoas, ela está lambendo o sal, não era, as pessoas não entendem, ela estava grata por a gente estar ali, todo mundo ali cuidando dela e ela me passou isso, só com o olhar, a gentileza de um animal tão grande, né, aquele gesto dela, ela me olhava e ela, na verdade, ela me consolava, sabe, tipo, eu estou aqui, mas eu estou bem, eu estou aqui com vocês, sendo cuidadas, e aquilo ali, Paty, me fez desabar, eu chorava, 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 eu falei, meu Deus do céu, o que que está acontecendo, né, como puderam deixar isso acontecer, chegar nesse nível, né, então, assim, no dia que a gente chegou, foi isso, eu fiquei muito emocionada, né, e assim, triste por ver tudo isso que estava acontecendo, vendo, mas ao mesmo tempo, eu tive dois sentimentos estranhos ao mesmo tempo, né, triste por estar vendo aquela situação, emocionada com isso, né, esse sentimento que ela passava para mim, e ao mesmo tempo, eu consegui sentir a energia de todos que estavam ali em volta, fazendo aquele trabalho de amor por elas que estavam ali, todas as pessoas que saíram das suas casas, saíram das suas ondes, dos seus santuários, que estavam acampados ali já mais de uma semana, somente por elas, então, foi uma mistura de sentimentos, que não teve só aquela, para mim, né, ao meu ver, não teve só aquele sentimento de, ah, cheguei aqui, vi um horror e tal, não, foi uma mistura de coisas que eu passei ali naquele momento, né, e aí no outro dia, que a gente, né, chegou lá bem cedinho, que a gente não dormiu lá, acampada, a gente chegou lá bem cedo, e aí eu pude ver a extensão do que era, né, mais de mil mestras búfalas, com fome, com sede, e aí você fica assim, meu Deus, por onde que eu vou começar a ajudar, né, eu sou veterinária, além de fundadora do santuário, mas eu sou aquela, minha filha, que eu subo onde tiver que subir no caminhão, jogo o pé, não abro, eu não sabia nem se elas iriam me atacar, as que estavam em pé, né, eu fui com a outra menina lá da outra ONG, Arca da Fé, e a Renata, de caminhão, a Vanessa, e fomos de caminhão, aí jogaram aquela bolota de feno, eu falei, não, não, isso aqui não pode ser, tem que, vamos desbelotar, abrir a bolota pra todas as comidas, tem que abrir a bolota de espalhar, né, quando eu vi, Pathy, eu estava cercada, por mais de 400 búfalas, eu no meio, e eu, a única coisa que eu podia fazer na minha condição, era fotografar, eu falei, Pathy, eu falei, será, vamos ver, eu falei, bom, a gente já está aqui no meio mesmo, o máximo que vai acontecer, não sobrou nem um pedacinho da gente, a gente sempre foi zoteada, mas, Pathy, em nenhum momento, elas tentaram nada, mais de 400 búfalas famintas, sedentas, super delicadas, elas olhavam pra gente, se comunicavam, tipo, obrigada por vocês estarem aqui, então, elas passavam esse sentimento, né, e a gente desbelotando, abrindo, e elas em volta, super delicadas, em nenhum momento, tentaram, nem por medo, ou agressividade, por fome, nada, tentaram, agredir a gente, nem nada, então, foi uma mistura de emoção, muito grande, que eu senti, nesses três dias, que eu fiquei lá, foi muita coisa, muita coisa, muita coisa, e a vontade de estar lá, mas eu não posso, nesse momento, né, eu tenho que cuidar dos que estão no meu santuário, a gente vai tentar voltar lá, mas, assim, agora, nesse momento, eu preciso estar aqui de frente, cuidando dos que aqui estão, né? Exato, isso é algo pra gente sempre pensar, né, porque se a gente deixa de fazer um serviço que é nosso, alguém tem que fazer, então, às vezes a gente diz, né, não, putz, eu queria estar lá, só que o que a gente faz aqui, vai ter alguém pra fazer? Porque se não tiver, alguém vai ter que herdar isso, então, a ajuda que a gente tá dando lá, na verdade, é um cobertor curto, que tá descobrindo alguém daqui, e por isso, eu vejo sempre que uma palavra de ordem, em qualquer aspecto da nossa existência, também é discernimento, e eu vejo que você tem muito discernimento, pra saber, ou seja, tudo bem, tem lá pra cuidar, mas tem aí pra cuidar também, você sabe que, aqui, quando a gente resgatou, as mestras búfalas, não nessa, estão aqui há quase sete anos, e uma delas, eu, a gente teve bastante problema de aclimatização, quando ela chegou, a primeira, e aí, eu fui procurar, inclusive, com os índios norte-americanos, porque a pecuária não me dava informação, veterinária, eu não sabia de nada, e com todo respeito, aos teus colegas, porque eu sei que você sabe, por ter, tá, preenche do santuário, e aí, eu cheguei numa informação, que os índios norte-americanos, eles tinham no olhar da búfala, um exorcismo, ou seja, não um exorcismo de uma coisa ruim, que tá com a gente, mas às vezes de uma tristeza, às vezes de algo, que não tá, sabe, condizente à manifestação do amor, como por exemplo, que você fala, porque é difícil manter o centro, quando a gente vê aquela, é uma covardia, o que tá acontecendo, e não é só injustiça, é covardia, e tudo aquilo mexe dentro da gente, e causa um repulício, e eles dizem que quando uma mestra búfala olha pra gente, que é pra gente sustentar o olhar, até que ela desvia o olhar, porque ela tá fazendo um trabalho espiritual com a gente, então me tocou muito o que você falou, muito, muito, e porque fala, cala profundamente o meu coração, que eu tô convivendo com elas, e elas saudáveis, e firmes, e imponentes, eu vejo trabalho espiritual, que muitas vezes eu sinto que ela tá fazendo, que elas estão fazendo comigo, quando eu desequilíbrio no que quer que seja, eu só fico perto dela, e falo, tá bom, passa o seu milagre, porque eu desequilíbrio de vocês, eu ainda não tenho uma mestra búfala aqui no santuário, né, a gente, búfala a gente não tem, mas é um animal maravilhoso, né, esses três dias que a gente esteve por lá, nossa, eu fiquei encantada, com o tamanho delas, o tamanho da gentileza que elas têm, então, assim, nossa, fiquei assim, muito encantada, com tudo que elas passaram, né, nesse pouco tempo que eu pude ficar lá. e sabendo, eu vou passar a palavra pra, desculpa, Renato, você ia falar? Perdão. É, não, uma coisa que eu ia dizer, assim, que é muito impressionante, eu ouvi uma pessoa falando que elas iam começar a cometer canibalismo, né, porque as pessoas não entendem muito da natureza de determinados animais, né, então, naquele universo de búfalas já mortas, né, gente, cometou canibalismo, porque elas são vegetarianas, sei lá, são veganas, são veganas, então, as búfalas mortas ali, na verdade, só causavam mais angústia no coração delas, né, eu particularmente tenho uma búfala que não me sai do coração nem da cabeça, porque ela só tinha um chifre, e ele tava solto, tava caído, e com machucado aqui, e ela, eu até mostrei pra Pathy, eu tentei fotografar ela, aquela bichinha, ela tava em pé até, né, mas você vê que era uma búfala bem senhora já, e ela olhava realmente no fundo dos olhos e, enfim, você deu a explicação espiritual mística disso, né, e eu acho que eu tive esse insight com ela, sabe, as pessoas não entendem que, assim, de outro lado também, outra cena que foi bem chocante, foi a hora de colocar a comida, e aí uma búfala cai, por exemplo, e as outras acabam pisoteando, né, e o pessoal, o pessoal que tava ali naquele momento, que era o grade, e o pessoal da Arca da Fé, eram os que estavam ali conosco, eles foram muito ágeis, foram muito rápidos, foi todo mundo, né, mas ali é um serviço braçal, pesado, né, e conseguimos tirar ela dali e tal, daquela situação, ela levantou, e graças a Deus, quer dizer, ficar bem, ninguém ficou bem ainda, né, estamos no caminho para que todas fiquem bem, se esse senhor não aprontar mais nenhuma, né, mas isso foi uma coisa que marcou, e essa coisa das ONGs e das santuárias, de protetores, a humildade do Alex me impressionou muito, a simplicidade dele, e a coragem do Alex, porque o que ele tá enfrentando, você assumir judicialmente, a tutela de mil animais desse porte, gente, se você assume 50 cachorrinhos, como eu já assumi em várias situações, né, você fica atordoado, desesperado, imaginem você ter que assumir, mil búfalas, e talvez daqui a um mês, quase ninguém mais se lembre, de que elas vão continuar comendo, elas vão continuar precisando de medicamentos, elas vão precisar continuar, precisando de todo um suporte, de um espaço, e a verdade é que ninguém sabe como vai ser o amanhã, né, a gente tá pedindo pra que todos abram o coração, pra que todos percebam a grandeza, na verdade, a gente fala muito em karma, e talvez o que elas tenham conosco seja um dharma, né, de fazer, a missão delas é trazer essa união e expandir esse sentimento de fazer o bem, né, nas pessoas, uma coisa que é sensacional, diante de uma situação tão lastimável, tão sofrida, tão doída, né? Sim, sim, e você sabe, Renata, que isso que eu tenho essa relação de chamá-los de mestres, por exemplo, quando a Pá falou que tinham 400 ali morrendo de fome, e elas no meio, duas humanas frágeis, porque somos, não importa o quanto a gente seja forte, perto de uma mestra búfala, doente, a gente é muito fraco, muito vulnerável, porque elas são potências, e nenhuma, nenhuma, em nenhum momento tentou alguma coisa, e mesmo que aconteça, eu tinha um acidente, ou seja, aí eu sempre coloco, e se fossem 400 humanos, e eu não estou falando 400 humanos debaixo da linha da miséria, eu estou falando 400 humanos simplesmente mal-humorados, porque querem comer. Olha só quanta coisa a gente vê, agora eles, do topo do sofrimento deles, do topo da dor deles, eles mantêm o centro, que é impossível a gente não aprender, é impossível a gente olhar para aquilo, e não questionar que Deus, a deusa, os santos, os orixás, enfim, esconderam em mestres animais, realmente anjos, esconderam professores, gurus, para ver se a gente abre o coração, e está difícil, não é porque eles prenderam o papo, está difícil, está bem difícil. Outro dia eu fiz uma live com a Rê, mas foi uma live, eu perdi a linha, a gente fez uma live nós duas, foi uma live improvisada, a gente, ah, vamos fazer uma live agora, vamos, mas, Pathy, eu falei, meu Deus, a gente falou tanto palavrão, a gente xingou, a gente queria matar o Luiz, e a gente... Cara, foi na hora que a gente soube do... da limenar que caiu. Sim, Eu falei, Renata, a gente tem que se acalmar, aí foi no dia que eu, ah, pedi para todos os deuses, orixás, meus velhinhos, me ajudem, me trazem essa tranquilidade, porque isso está me fazendo mal, e eu não vou poder ajudar dessa forma, né? Exato. A Pathy também, eu falando com você no WhatsApp, a Pathy me acalmando, e assim, porque a gente fica desestabilizado, né? De ver as pessoas lá, todos os voluntários se doando, ajudando a luta, e aí vem essa pessoa do mal, ele é uma pessoa do mal, querer boicotar o trabalho das pessoas que estão querendo salvar os animais. Aí eu fico me perguntando, né? Como pode existir uma pessoa que faça esse tipo de coisa? A gente questiona várias coisas, né? Meu Deus, como pode um ser humano? Por que que ele, se ele não queria mais continuar a produção, ele tivesse vendido, nem que fosse vender, que é o que a gente é totalmente contra, obviamente, mas que vendesse para outras pessoas, deixar os animais morrer daquele jeito de fome, de sede, isso assim, é inexplicável, isso é uma coisa das trevas absoluta, né? E assim, a gente às vezes tenta manter a calma, mas tem momentos que a gente se descontrola, pessoal. Eu perdi totalmente o conto, a Patrícia depois falava assim, Renata, eu xinguei, eu mandei o cara vir para o Rio, eu falei aqui no Rio, você não se cria não, olha, e xingava, xingava, até que uma hora, o burrito, que é o meu jumentinho, chegou atrás de mim, me deu uma mordida, eu falei, cara, eu estou me sedando tanto, que até o jumento está me mandando calar a boca. Mas é importante a gente mostrar, somos de carne e osso. Um sinal, para fugir, porque senão a gente ia falar muita besteira, a gente estava muito abalada, nesse momento da live, mas depois eu me acalmei, Uma live barraco. Foi. Mas é legal a gente mostrar que é humano, né? É legal a gente mostrar, porque as pessoas veem, as pessoas, enfim, veem alguém que resgata animais, veem alguém, quando as pessoas te olham, elas acham que você é um anjo, elas acham que você é um super-herói, eu brinco com a Patrícia, que como ela é Santuário das Fadas, as pessoas acham que ela vai descer na ponteira com as asinhas voando, assim, e não é, somos pessoas comuns, nós temos vida, quer dizer, tentamos ter vida familiar, tentamos ter vida profissional, a gente abre mão de conforto, a gente abre mão de uma vida, às vezes, de coisas que a gente gosta muito, pelo trabalho que a gente faz, porque a gente gosta mais, óbvio, mas isso também causa um estresse emocional muito grande, sem contar da parte financeira, porque tem épocas que as pessoas estão generosas, tem épocas que elas não estão tão generosas, ou tem épocas que as pessoas estão em maior dificuldade mesmo, mas é aquele negócio, se cada um doar um quilinho de ração, um fardinho de capim, de coração, a gente consegue manter as contas e as despesas e as responsabilidades de cada santuário, e nesse momento onde as búfalas estão lá, a gente acaba deixando de pedir para os nossos, para pedir por elas, e depois a gente vê o que faz, minha amiga, porque elas precisam muito, todos nós precisamos de muito, mas a situação ali é, estava conversando com o Alex, acho que chega, tem dias que chega a 10 mil reais de despesa num dia, e como é que faz 10 mil num dia? Eu acredito que isso tudo, ou seja, isso também eu vou invocar aqui em cada um de nós, porque eu peço para cada um se vigiar no seguinte, as pessoas que estão ouvindo a gente essa conversa, existe um clima absolutamente pesado na fazenda de morte, de injustiça, imagina quantas milhares de pessoas estão pensando nesse sujeito, naquela fazenda, com indignação, estão pensando com raiva, estão pensando com ódio, estão pensando com senso de vingança, e aí o que acontece, como aquilo está direcionado para a fazenda, todos os seres que estão naquela fazenda, recebem dessa energia canalizada por cada pessoas, então eu vou pedir aqui, porque quando eu estou em um momento que eu não sou uma boa companhia, eu brinco aqui que eu tenho duas coisas que eu uso, uma mordaça, e aí óbvio, então a primeira coisa que eu faço quando eu sinto que não dá, para colocar, contribuir de uma forma positiva, para não colocar o ódio, a raiva, a vingança, eu coloco uma mordaça, eu gosto muito da ama, aquela santa do abraço indiano, que ela diz, enquanto a gente não fala de amor, a gente não fala, e a outra coisa é yoga, e por que eu estou dizendo isso? Porque cada um aqui tem a própria yoga, cada um aqui tem a forma de, se vai cantar, se vai dançar, se vai deitar no pasto, com o mestre animal, se vai sair para andar com o mestre cachorrinho, se vai assistir filme na Netflix, eu não sei o que cada um vai fazer, se vai sentar e meditar, mas o que eu estou colocando aqui, é só, a gente pode escolher, olhar para o que está caindo, ou a gente pode escolher, olhar para o que está subindo, se todo mundo ficar olhando, para o que está caindo, para o que está faltando, a gente espera o que? Escassez, as festas búfalas, nesse momento, e aquela fazenda, não precisa, nem de ódio, nem de escassez, precisa acreditar em bem-aventurança, a gente precisa acreditar, que todo o propósito, que é formado no bem, que está ali, realmente condizente, a valores universais, tem todos os recursos necessários, para operar, e isso inclua aqui, cada um dos santuários, cada um que estiver, verdadeiramente no seu propósito, que invoque isso, ali, na fazenda de Brotas, todos os santuários, ninguém precisa de energia de escassez, ninguém precisa de energia de ódio, então, eu coloco, óbvio que a gente, como a Renata falou, a gente é humano, ninguém está com, sabe, com asas e capas de super-herói, mas a gente também, com o tempo, a gente vai criando a maturidade, para entender, agora é a hora de eu me retirar, eu, por exemplo, eu vou subir a montanha aqui, algumas vezes eu subo a montanha, e ninguém me pega por duas horas, porque eu preciso desse momento, para me refazer, então, o que eu recomendo aqui, para a gente, para todos nós, porque essa situação, está mexendo com cada um de nós, de maneiras diferentes, a gente pensar, que o que está reverberando em nós, é o que elas estão mostrando, para nós, do que existe dentro de nós, então, se reverbera no ódio, a gente olhar para a gente, e falar assim, nossa, eu preciso então, ver a mordaça e a minha ioga, qual é a tua ioga, qual é a tua mordaça, ou seja, eu não sei, não é a mesma para todo mundo, mas eu só peço encarecidamente aqui, para a gente vibrar, fora da escassez, para a gente vibrar prosperidade, para todas as causas, eu não me limito a brotas, e eu não me limito aos santuários, as pessoas que trabalham com gays, com pretos, na periferia, as pessoas que trabalham na África, as pessoas que estão fazendo, uma conscientização, pelo que quer que seja, para que a mulher, não seja abusada, para que hoje, a gente possa, imagina só como as nossas antepassadas, como elas se sentiriam, se elas pudessem ver a gente aqui, três mulheres falando para uma audiência, sem ter que pedir permissão para ninguém, é abertamente livre, para desligar e ligar a hora que a gente quer, então eu quero aqui invocar, uma energia de prosperidade, e de amor, e se a gente não conseguir o amor, vai para a tua ioga, eu não sei qual é a tua ioga, mas vai fazer a tua ioga, vai fazer a tua meditação, mas vai procurar um lugar, que a gente se eleve, porque o mundo já puxa a gente para baixo, e elas não precisam disso, outra coisa que me chamou a atenção também, que você falou Renata, da liminar, eu quero colocar isso aqui, porque ontem saiu um vídeo da polícia civil, comentando a respeito do que aconteceu, existia sim, no começo do processo, algo que dizia o que deveria ser feito, isso não foi cumprido, os advogados distorceram a informação, chegaram até lá, o hospital de campanha saiu, ninguém mais pôde trabalhar, ele falou que assumiria os cuidados, as mestras búfalas, que foram remanejadas na sexta-feira, ficaram sem comer e sem beber água, até esse flagrante que foi dado ontem, parece que cortou um cano, tudo mudasse, mas o que eu quero dizer, é que a liminar não caiu, o que aconteceu, foi que o sujeito, e os advogados, distorceram o que existia, para então, se aproveitarem, vamos colocar dessa forma, de uma situação, que era indevida para eles, então, ou seja, se eu não estou favorável, com alguma coisa que está escrito, o que eu faço? Eu distorço, agora se eu faço isso, eu estou revelando o que? A minha falta de integridade, então tem muitos lugares, que a gente termina conhecendo as pessoas, mas eu só quero dizer que, todo esse departamento jurídico, que está sendo liderado, pela doutora Antília Reis, ela está à frente, com outras pessoas, hoje de novo, o delegado Bruno esteve lá, eu sei do envolvimento, de outras pessoas, como o doutor Reinaldo, que participou ontem, que também despendeu tempo, tem muitas pessoas envolvidas, assim como tem muitos santuários, tem muitos ativistas, e eu peço para nós, para que a gente realmente fique firme, numa vibração, porque esse caso, só está começando, gente, e aí vocês duas comentaram, de maneiras diferentes, e eu escutei pessoas, li pessoas aqui também, a questão do esquecimento, agora está todo mundo, muito ligado no que aconteceu, só que o que vai acontecer, daqui a pouco? Fica notícia velha, é jornal de ontem, todo mundo já sabe, o que está acontecendo ali, só que não é porque, todo mundo sabe, que está resolvido, então eu quero pedir aqui também, além dessa vibração alta, em prosperidade, no bem, no amor, e se a gente não tiver capaz, de fazer nada disso, beleza, ou seja, vamos subir a nossa montanha, fazer a nossa yoga, colocar a nossa mordaça, cada um tem a sua, ou seja, se a gente não conseguir nesse lugar, a gente realizar, que além disso, tem um outro pedido, a gente ir percebendo, e divulgando, e acompanhando o caso, e ir cobrando, cobrando realmente, que outras pessoas se engajem, e o último pedido, dentro dessa lista toda, é para a gente sempre fazer a ligação, que não é porque as metras búfalas de brotas, serão salvas, e eu tenho fé nessas palavras, não é porque elas serão salvas, que as outras serão salvas, as outras só serão salvas com o veganismo, então se a gente está realmente disposto ao bem, a gente precisa ampliar isso, e ver a travessa, bom, a gente falou de várias coisas, eu queria, eu vou passar para a Pá de novo, a Pá mais ou menos falou disso também, ou seja, que teve esse lugar, que falou, nossa, que horrível, e daí você trouxe um lugar muito sutil, e sublime, inclusive de um acolhimento espiritual delas, como você, na minha vã leitura, eu queria, Pá, que você falasse também um pouquinho, do que foi mais marcante para você, no amor e na glória, sabe, porque quando eu entro lá, ao mesmo tempo que eu vejo tanto disparate, quando eu olho, por exemplo, para a União, quando eu olho para a gente conversando aqui, para todos os ativistas que estão junto, o jurídico, a imprensa, tem uma movimentação incrível, então eu não posso deixar de olhar e falar, gente, as bênçãos estão caindo, então o que você sentiu nesse sentido, Pá, por gentileza, depois eu vou passar para a Rê com a mesma pergunta. Então, como eu te falei, eu senti, além de ter visto aquela tristeza, aquela coisa, o sentimento, de amor que de repente também surgiu por ver todas aquelas pessoas se entregando por elas, se apoiando, nossa, foi assim, indescritível, porque assim, aqui no nosso país, as coisas já são muito difíceis, não são como lá fora, que os santuários recebem muito apoio, tem muitas pessoas ajudando, então aqui todo mundo passa por muito aperto, e acontecem coisas aqui que são muito chatas também de falar, muitas brigas de ego, que é uma coisa que eu acho uma coisa horrorosa, entendeu? Pessoas já acham que se divulgar o trabalho do amigo vai perder o seu, nossa, eu e Renata, a gente divulga o trabalho de todo mundo, se eu estou precisando, o outro também está... Meu story quase não é meu, cara, é de todo mundo. Não é porque eu também estou precisando, que eu vou deixar de divulgar o outro, porque assim, o universo é abundante, tem para todos, entendeu? Então isso não vai, eu deixar de divulgar o trabalho de uma pessoa e tal, ah, não, não vou divulgar, porque aí a pessoa vai conseguir mais coisas, e eu não, isso não existe, entendeu? Cada um sabe do seu trabalho, do que faz, do que é merecedor de vir, então se você tem o seu trabalho, a confiança do que você faz, vai vir, tem tempos que as coisas estão mais difíceis, todos nós temos as crenças limitantes, e a gente às vezes fica para baixo, porque assim, é muita luta, eu não vejo aqui no Brasil um santuário que tem milhões de reais sobrando, não, é todo mundo naquela luta, todo mês ali, como você falou até, Paty, tipo, esmolando mesmo, e às vezes, e é muito ruim ter que ficar na internet, gente, pessoal, pelo amor de Deus, boletos para pagar, tudo que não sei o que, nossa, assim, ninguém gosta, e assim, às vezes a gente ainda recebe críticas por isso, né, tipo, ah, só vive pedindo dinheiro, mas o que a gente vai fazer se a gente realiza um trabalho que deveria o Estado, né, nossos governantes estarem colaborando, então a gente tem que pedir apoio às pessoas que estão com a gente nessa jornada, ninguém é obrigado a doar nada, doa, que aí o coração sentir que é para ajudar, né, mas a gente precisa botar os nossos pedidos, então vê a união de todas essas pessoas lá, todo mundo, né, várias pessoas que largaram seus santuários, o Vitor, seu marido, eu não conhecia ele pessoalmente, nossa, um anjo, muito querido, viu, da luz, adorei ele, adorei, aí, às vezes eu mando no WhatsApp, Vitor, tá tudo bem aí, como é que estão as coisas aí, nossa, ele responde com o maior carinho, maior atenção, então assim, foi muito legal conhecer as pessoas, depois que a gente teve oportunidade nesses três dias, todo mundo que estava lá, pelo menos nesses três dias que eu e Renata, a gente que estávamos lá, né, não sei depois, mas eu digo, na minha vivência, nos três dias que eu fiquei, todo mundo que estava lá, estava unido, empenhado, em prol das búfalas que estavam ali, entendeu, então assim, foi um sentimento de muito amor, você, por meio ao caos que estava ali, né, ao mesmo tempo, aquele sentimento de amor também estava ali, criando aquela blindagem em volta de todos que estavam ali, para dar uma força, né, tanto psicológica, física e de união, para todo mundo seguir forte junto por elas, né, então assim, foi isso que eu senti, sabe, essa união, essa união, eu acho que, eu acho que todos nós, santuareiros, ativistas, protetores, deveríamos nos unir mais, em prol de, calma, o santuário tal, está passando um sufoco agora, nossa, vamos ajudar, vamos divulgar, essa questão de, a gente vê acontecendo, né, eu não vou ser hipócrita aqui, de falar, nossa, todos os protetores são unidos, não são, infelizmente no nosso país, não sei lá fora, mas aqui não é assim que acontece, aí o Renata, a gente conversa muito, sobre isso, a gente é amiga, a gente fala, a gente é irmã, a gente vai ficar velhinha, o nosso projeto é a gente ficar velhinha, num condomínio de santuários, eu, Patrícia e Marlice, que tem a ONG Mood, a Dote, vale a pena o pessoal seguir, o trabalho da Mood, né, que, a Marlice já me ligou, ela, assim, ela é um anjo, na minha opinião, uma pessoa espiritualizadíssima, que é o arroba, a Mood, a Dote, quem puder seguir depois lá, é muito legal, porque ela tem, assim, eu brinco que, o meu grau de vaidade, minha única vaidade, é fazer umas tatuagens e tal, de vez, nem estou fazendo mais isso, e só, e mostrar meus bichos bonitos, sabe, essa é a minha vaidade, e, de resto, eu não estou, eu brinco, ah, nasci feia, não vou ficar bonita, meu amor, é só por dentro, então, trata do dentro, que é a cara, não colabora, e essa coisa de fazer a palhaçada, de brincar, às vezes, eu exagero na brincadeira, mas é o jeito de trazer alegria, porque sem alegria, a gente também, não adianta a gente ficar aquela coisa, fixada num tipo de comportamento só, a alegria, a Júlia, a doutora Júlia, a Patrícia, a gente tinha que ir embora, a Patrícia, só mais um minuto, só mais um minuto, a Júlia é muito forte, pega a Patrícia no colo, pegou a Patrícia no colo, e assim, foi um momento de risada, de descontração, e aquilo se espalha, essa brincadeira, boba, mas se espalhou ali, eu brinco que eu tenho um herê aqui dentro de mim, e eu fico pra tudo, eu caio no chão, me estabaco toda, tô rindo, e rir pra mim é fundamental, mas a gente vê, você virar anjo na proteção animal, é uma coisa muito fácil, você resgatou um cachorrinho, publicou na internet, viralizou, você virou o anjo, e aquela pessoa que tá carente emocionalmente, que ela tá doente espiritualmente, aquilo pra ela, vira uma dose cavalar de morfina do bem, vamos dizer assim, e essa morfina do bem, pode criar um grande protetor, mas ela pode criar também um grande vaidoso, porque é muito bom ser elogiado, é muito bom ser querido, mas a gente não pode deixar a vaidade tomar conta disso, não vou botar o mega herra pra ficar com o cabelão, não vou, essas coisas, eu acho que a vaidade, e essa síndrome do querer aparecer hoje em dia, e aparecer perfeito, cheio de filtros, muito botox, não tô julgando ninguém, vejo absolutamente, acho que temos que ser felizes, mas as pessoas estão se escravizando com isso, e a nossa luta acaba que serve de degrau pra muitas pessoas ficarem doentes, porque isso não deixa de ser uma patologia, que é a síndrome da patologia do desvalimento, que vale a pena procurar sobre esse tema, que é bem interessante, eu leio muito sobre isso, pra que fiquem em total vigília. E o outro ponto que a Patrícia falou, quando nós pedimos ajuda, quem trabalha sério, quando alguém pede ajuda, quando alguém fala assim, tá difícil, é porque a gente tá no limite, ninguém gosta de chegar aqui pra falar assim, por favor, se puder doar um real, se puder doar um saco de ração, ninguém, é muito humilhante, gente, isso, porque muita gente liga pra gente, pedindo resgate dia e noite, aqui na minha região, tem muito maus tratos, é muito mesmo, a vibração aqui é bem ruim, tem muita gente legal também, e o telefone toca às três da manhã, eu agora passei a desligar o meu telefone à meia-noite, porque eu tô ficando doente com isso, sem voz, fraca, né? Então, quando a gente pede, ninguém tá, assim, é muito fácil você olhar e perceber quem tá pedindo pros animais e quem tá pedindo pela vaidade, porque tem que pedir, porque não pode perder a doação, a melhor coisa que tem na minha vida, pra mim, que me deixa mais feliz, é poder postar um monte de coisa bonitinha, sabe? Os cachorros brincando, sabe? Chamando meus, eu chamo eles de mequetrefes, os meus cachorrinhos, meus mequetrefes fazendo mó zoeira, brincando, pulando na gente, os cavalos, meus cavalos são lindos, e as pessoas olham, nossa, com cavalos tão lindos, assim, ela não precisa de ajuda? Cara, mas pra que os cavalos ficarem tão lindos, assim, foi, eu dei tudo que eu tinha na minha vida, sabe? Eu abri mão de muito conforto, de muito luxo, pra uma vida, Patrícia sabe como é a minha casa, a gente sonha em ter um banheiro bom, né, Patrícia? Nossa, Patrícia, o meu, ela, quando perguntou assim, Patrícia, a gente conversa, o grande sonho, aí a gente fala, ter capinha abundante pros animais, né, não passar problema de aperto de pasto, e ter um banheiro decente para tomar banho, porque assim, nossa, lá em casa, então, o banheiro tem furo na parede, é, nossa, é todo velho, mas assim, chuveiro elétrico, chuveiro elétrico, quando a gente foi pra Brotens, a gente foi numa pousadinha bem simples, né, que é o que a gente podia pagar, mas tinha um banheirinho tão bonitinho, eu falei, ai, que delícia, isso pra mim, é tudo que eu preciso, tomar um, ficar meia hora debaixo desse chuveiro gostoso, então, o luxo pra gente é ter capinha abundante, conseguir locais que tenham capinha abundante pros nossos animais, e um banheiro que seria o lugar pra relaxar, porque, olha, é muita luta, a gente não tem vaidade, eu tava conversando com o Vitor, inclusive, a gente tava até brincando que ele falou, ah, lá no nosso santuário também é tudo bem simples, né, e tal, eu falei, Vitor, tá chovendo, chove na minha sala, eu tô com o sofá olhando lá, todo cheio de problema no telhado, minha mãe, quando vai me visitar, fica louca, ai, minha filha, a gente põe baldes e baldes ali, mas, assim, o que importa é os animais estarem bem, a gente fica sempre em segundo plano, a gente tem que também ver, cuidar das nossas coisas, mas, o que a gente vai fazer? Foi uma missão que a gente escolheu, então, assim, a prioridade pra mim são os meus animais, que são meus filhos, e é o que mais importa, né, e a Renata, ela tá na mesma situação do que eu, a gente até agora ainda não tem uma sede própria, até conversei com você, né, Pathy, sobre isso já há algum tempo, então, assim, a gente tá nessa luta, eu, por exemplo, tenho ainda poucos meses pra ficar nessa propriedade, depois eu não sei pra onde eu vou, pra algum lugar eu vou, com os meus animais, mas, assim, eu não tô mais, eu já entreguei na mão de Deus, dos guias espirituais, alguma providência divina vai acontecer, e entreguei, eu não vou me desesperar, porque quando a gente se desespera, essa sensação de aflição, de desespero, eu já chorei, tudo, piora, tem que entregar e ter fé, que vai tudo se resolver, e agora eu tô nessa, nessa vibe. Fico feliz, Fá, fico feliz mesmo, e feliz Renata também, eu, verdadeiramente, ao mesmo tempo que tudo que vocês falam, ressoa pra mim, sobre a gente realmente tá, a prioridade é deles, sem dúvida nenhuma, mas você sabe, e eu vou trazer isso aqui ao vivo, pra uma reflexão, porque eu tenho certeza que tem outros protetores, e outras pessoas que estão também envolvidas com isso, e eu vou comentar com vocês, a reflexão tá sempre comigo, porque, claro, tem momentos que acelera mais, tem momentos que são mais intensos, mas vocês sabem uma coisa que eu sempre penso? O que que vai acontecer, com aqueles que eu protejo, se eu não estiver pra protegê-los? É óbvio que em algum momento vai acontecer, porque a vida, tá embaixo desse sol, tem prazo de validade, mas talvez o que eu esteja colocando aqui, pra cada um de nós, e pra mim isso é uma luta diária também, eu não tô num lugar que, nossa, isso é muito intuitivo e orgânico pra mim, mas eu quero colocar aqui, pra todos que estão aqui, que cuidam, de repente você cuida do teu pai, da tua mãe, você cuida de uma criança, de repente você cuida, não importa do que a gente cuida, de quem a gente cuida, mas eu vejo que é importante a gente cultivar um valor, de cuidar do cuidador, e que algumas vezes a gente pode entrar nesse aspecto, de falar, putz, mas será que eu tô tirando do outro, que eu tô protegendo, dando pra mim esse momento, esse descanso, ou o que quer que seja, e eu sinto que talvez, se a gente não fizer isso, daí é quando verdadeiramente a gente vai tirar deles, então com essas palavras, eu queria só deixar um incentivo pra vocês, pá e re, ou seja, pra cada um, inclusive eu mesma, pra que eu me lembre disso constantemente, pra gente cuidar um pouco da gente também, e isso não é egoísmo, seria egoísmo se tivesse, como a Renata falou, na vaidade, só que a gente cuidar da gente, pra estar apta pro serviço, é algo que colabora com o outro, e eu noto que nessa loucura que a gente vive, o mundo tá repleto de injustiça hoje, não só com o mestre animal, tá pra todo lado, se a gente olha pro meio ambiente, tá um horror, se a gente olha pras crianças, tá um horror, a gente olha pras mulheres, horror, olha pra gay, horror, olha pra preto, horror, olha pra preto, ele feria horror, ou seja, olha horror, ou seja, se a gente começa a se envenenar, perceber, sabe? Então, eu só deixo isso aqui, assim, com muito amor, com muito respeito, pra gente ter esse espaço dentro da gente, de realmente olhar e falar assim, tá bom, ou seja, mas eu, pra eu cuidar deles, eu preciso estar bem, e a gente tentar cultivar esses momentos, vocês são muito queridas, vocês têm muita responsabilidade no santuário de vocês, e mesmo ajudando em outras frentes, como que tá acontecendo em Brotas. Eu quero dar uma atualização rápida de Brotas, e aí vou passar pra vocês, pra vocês falarem como as pessoas podem ajudar os dois santuários. Então, primeiro de tudo, em Brotas, a gente, de novo, teve toda essa mudança, num primeiro momento, a gente pensou que a eliminar tinha caído, as advogadas entraram, não caiu, caiu, não caiu. Bom, no final das coisas, foi uma distorção pelos advogados, ontem teve um flagrante que a doutora Anília Reis trabalhou, tem outros advogados envolvidos, mas ela é a liderança, e ela é quem fala pela causa, ou seja, ela que assina pela causa. Hoje, então, a gente já teve outros desenvolvimentos, com a presença da Luísa Mel, da presença também do doutor, perdão, do delegado, Bruno, é ele, vocês estão mais envolvidos na causa, enfim, eles estavam lá também, além de outros santuários, como o da Nana, do Animal Sente, a própria, o casal, na verdade, a Silvia e o Matos, também estiveram lá, como me corrigiram no começo da live, então tem muitas pessoas que estão nesse coletivo de união que a gente está comentando aqui. Agora, mesmo que a gente diga, nossa, que incrível, a gente tem isso de volta, a gente pode cuidar delas, e sem dúvida é uma vitória, e a gente precisa estar alegre por causa disso. Mas quando a gente olha a jornada, não existe hoje, eu arrisco dizer, inclusive no mundo, um santuário, que consiga uma área de proteção, que consiga acolher mil mestras búfalas, talvez na África alguém, mas enfim, é uma situação bem complicada, então o que vai acontecer? A gente precisa continuar dando atenção para o caso, porque em algum momento, a gente de repente vai precisar não só da colaboração para eles comprarem a comida, mas também do transporte para que elas saiam de lá. Hoje, essa guarda que está na responsabilidade do ALEC, não prevê que a gente, a gente movimento, não a gente um santuário, um ativista, a gente movimento, faça o traslado delas para qualquer outro lugar, a menos que isso fosse justificado como um tratamento que não pudesse ser dado ali em campo, então, porque a omissão de socorro é crime. Então, isso só para a gente entender que a gente ainda precisa falar mais no assunto e descorrer o assunto, e pedir apoio, e ter gente envolvida, porque realmente não vai solucionar de uma semana para a outra. E fora isso, os gastos que a Renata e a Patrícia estão comentando aqui, de lá, e que a gente consegue imaginar, ou seja, são mil, e mil que estão grávidas, ou seja, que precisa de toda forma possível de ajuda, e não é, às vezes, só a ração, tem o feno, desculpa, não é ração, é silo, não é só a silagem, precisa também do feno, e vai precisar de suplemento, e precisa de remédio, e precisa de infra. Hoje, Adriana Greco comentou comigo, um pouco antes da live, que amanhã chegam as tendas. Toda essa infraestrutura é caríssima. Então, a gente deixou fixado aqui o tempo todo como ajudar, e tudo isso está concentrado na ONG e ARA. Num primeiro momento, o Santuário Vale da Rainha estava com o PayPal, que era o Arrinsa, que hoje a gente fez uma transferência, depois eu vou prestar contas, e agora a ONG, ARA e os Búfalas de Brota estão postando unicamente a conta corrente. Então, é ali que a gente está concentrando tudo. A prestação de contas nossa já aconteceu hoje, nessa transferência que foi feita, e qualquer um que precisar, que quiser, qualquer informação a respeito disso, porque a gente tem que ter um compromisso com vocês de transparência, porque tudo isso, de novo, não vai se solucionar amanhã. E a gente que tem uma relação, ou seja, de receber de vocês para encaminhar para outros, precisa estar no máximo da integridade, no máximo da transparência. Então, qualquer dúvida a respeito disso, vocês comentem. Hoje, de novo, foi um dia importante, é um dia de festa, mas não é uma comemoração definitiva. A gente ganhou uma batalha dentro de uma luta que ainda vai ter muitos desdobramentos. Então, eu peço para vocês acompanhando a entrevista, e a gente vai continuar dando visibilidade. e agora eu queria saber como ajuda o Santuário das Fadas e como ajuda o Garra, como ajuda essas mulheres que estão aqui falando que estão realmente com muitas dificuldades dentro de passagem de um mês para o outro. Como é que faz isso, Pai e Rê? Comentem com a gente. Então, a gente tem nossa conta, nosso Pix, que é o nosso CNPJ, né? Temos Paypal, PagSeguro, o Apoia-se, que é uma plataforma que a pessoa pode se tornar um colaborador mensal a partir de um real. Tem o apadrinhamento dos animais, a gente tem que até atualizar o site, que está muito desatualizado, mas temos só pouquíssimas fotos lá. Mas temos todas essas opções, entrando no nosso perfil, né? Aqui no Instagram é o arroba santuário underline underline fadas. As pessoas conseguem ver as formas de poder ajudar, né? Porque são mais de 200 animais, só de bovinos a gente está com 42, mais de 20 cavalos, porcos, caprinos. Então, assim, é uma luta diária, né? Porque eles precisam comer, é medicação, é tudo, né? Não é só estamos lá no espaço, é o aluguel, são os funcionários, tudo isso a gente precisa manter, né? Para continuar com o nosso trabalho. E os pedidos de ajuda não param, são diários. Eu estou falando aqui com vocês uma coisa que eu queria até falar mesmo. Eu estou falando com vocês aqui, está rolando meu WhatsApp aqui, eu só estou vendo as mensagens. Pessoal, com esse negócio das búlulas de brotas que a gente tem divulgado nas mídias sociais, entrou, tem entrado em contato comigo um enorme número de pecuaristas, pessoas que em vez de querer ajudar, ah, você está vendendo búfalo? Eu falei, meu Deus, eu falei, não, aí eu já tenho um texto pronto, que eu mando para as pessoas, entendeu? E com aquele banner com a conta do Alex, falando, nenhum animal vai ser vendido, nem doado, os animais se forem liberados judicialmente, vão para santuários, somente para santuários, para ajudar, aqui, aí manda o banner. Mas olha, eu não estou aguentando, gente, é muita gente, eu tive que falar isso aqui porque, nossa, está rolando aqui, eu estou ficando já estressada com isso, sabe? No Instagram, graças a Deus, esse povo não entra, eu não sei, eu acho que eles têm mais coisa com o Facebook. Na página do santuário do Facebook, olha, eu perdi a cabeça, já dei umas respostas desaforadas, e bani já metade de pessoas que entraram lá, porque viralizou muito essas postagens das búfalas, então é uma coisa impressionante e aí eu estou divulgando direto, já com um banner pronto do Alex para mandar para as pessoas, sabe? Então, assim, então agora a gente está divulgando o problema lá de brotas, mas a gente precisa continuar arrecadando também para o nosso. Então, às vezes as pessoas falam, ah, como ajudar? Aí me perguntam também por direcção, bom, para ajudar o meu santuário é isso, para ajudar as búfalas de brotas é aquilo, porque senão acaba misturando as coisas e a gente fica, ah, meu Deus, e agora? O que eu vou pedir? Vou postar nas búfalas ou vou pedir no santuário? Então é uma loucura, mas assim, para ajudar o Santuário das Fadas no nosso perfil, tem todas as informações direitinho, podem mandar direct, tem o WhatsApp também, o site, a página no Facebook, e a pessoa se sentir na vontade de colaborar com o nosso trabalho, é só procurar uma dessas plataformas para nos ajudar. Gratidão, que prospere mais e mais. Está da Rê, primeiro agora, antes da gente falar, pediram uma atualização a respeito, perguntaram aqui, e o dinheiro dele não serviria para ajudar o pessoal que está lá? Eu quero comentar um pouquinho disso, mas primeiro eu quero que a Rê comente como ajudar o Darn Animal. Gente, só uma rua dentro, olha, talvez a minha bateria acabe, se eu sumir daqui é que a bateria acabou, tá gente? Agradeço, vamos falando. Vamos por ter que você termine com a gente. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que essas búfalas não podem sair, não têm a menor condição de serem transferidas. Esse é o ponto número um, o estado de saúde delas é muito precário e elas não, se aparecesse um milagre agora de um local maravilhoso, não há como transportá-las para outro lugar mais longe e essa logística é muito complicada, então isso é muito importante de falar porque nós que estivemos lá e as pessoas muita gente fala em remoção e você não remove um animal de grande porte em uma situação tão precária, dá sim. Elas precisam realmente serem estabilizadas, que é o que está sendo feito agora, para que elas possam, enfim, para que todo mundo possa traçar algum destino, com relação a isso, eu acho que é muito importante e uma coisa que eu queria falar, quando eu aluguei o sítio onde nós estamos hoje em dia, antes era um local que tinha uma vaquejada e a primeira vez que eu entrei ali eu senti, tinha casco de boi, tinha chifre de boi, tinha, era aquela coisa que você sentia dor na entrada, não uma dor como o das búfalas, mas você sentia uma energia muito ruim, né? E a gente vibrou tanto amor ali dentro, a gente criou tantos momentos felizes e transformamos, por exemplo, o lago de tilápia, tinha, sei lá, meia dúzia de tilápias, hoje em dia nós temos lá mais de mil tilápias gigantescas e, claro que elas são, vão viver até quando elas tiverem que viver a gente já está procurando um outro lago porque o lago é pequeno, nós temos 25 mil metros quadrados apenas ali, então a gente compra capim no dia a dia para a vida inteira porque a gente não tem um pasto, então são quatro caminhões de capim por semana, o que dá em média 3.160 reais só de capim por semana, né? então a ajuda ela é muito importante, a ajuda financeira é muito importante, nós temos o Pixi, temos o apoia.se barra garristas ou apoia.se barra garra que é o apoia-se que seria talvez no futuro uma boa forma de criar um apoio constante para as búfalas, né? aproveitar esse momento agora que está tendo essa visibilidade e que eu não gosto de falar a palavra moda porque ela está sensibilizando muito, mas a gente vê que está um fervo, um interesse coletivo muito grande, de repente um apoia-se poderia ser uma boa, né? Mas enfim, para ajudar o garra pode trazer ração, pode ajudar nas campanhas de adoção dos cães e gatos. Domingo, agora, nós temos uma campanha de cães e gatos no America Shopping e nós estamos tentando fazer uma campanha solidária para tentar arrecadar ração que está muito difícil. A gente tem um projeto dentro do garra em abrigos de protetoras idosas e acumuladoras e a gente não divulga muito essa pegada do trabalho, mas para vocês terem uma ideia, a minha média por mês é entregar em cada abrigo cerca de 20 a 30 sacos de ração para cães e gatos. Esse mês eu só consegui entregar dois em cada abrigo. E elas estão me ligando desesperadas e elas choram e eu só posso entrar aqui e falar que gente, a gente está precisando de ajuda. Quando a gente diz que está precisando de ajuda é porque estamos. Se não estivéssemos a gente doaria. Quantas vezes eu mando para a Pathy, a Pathy manda para mim sobrou um bocadinho aqui, toma aí, está precisando? Sobrou aqui, manda lá, Marlice, ou para algum outro, sabe? E a gente não divulga isso, porque não precisa, não precisa divulgar, você não precisa fazer de coisas básicas, grandes fatisfeitos, né? Se eu estou fazendo isso aqui, eu não quero fazer isso para aparecer no meio, sabe? Eu brinquei com a Pathy, falei, cara, eu vou tirar uma foto aqui, tira uma foto de mim, ela tirou do meu pé, aí eu falei, ah, Patrícia, fiquei zoando, sabe? Tirei para brincar com ela, né? Foi para me sacanear mesmo, e aí, depois ela fez umas fotos legais, aí eu falei, deixa eu falar do Minhas fotos são lindas, eu não sei o que acontece. Ela falou, você só tira foto ruim de mim, eu tirei uma foto. Eu vou te vender as fotos, Patrícia. A gente fica brincando. A gente brinca muito, Pathy, eu e a Renata, a gente assim, a gente pode estar sem ração, sem nada, ligo para ela, é, a situação daqui, nossa, eu não tenho saco de ração para a mãe, para os cavalos dela, e aqui também está ruim, a gente acaba rindo, dos momentos até ruins, porque a gente tem que transformar isso em coisa positiva e continuar lutando. Para a gente colocar, a gente acredita tanto na energia da palavra que Patrícia, no meu celular, não está aqui o celular, ela está salva como Patrícia milionária, e aí quando eu dou o telefone dela para alguém, vai o Patrícia milionária, a pessoa fica, ué, Patrícia milionária, ela é o futuro. E no meu está ela, e no meu está ela, Renata milionária, e a gente tem um grupo, que é eu, ela e a Marlice, que agora a gente mudou, era as milionárias, porque a gente joga na mega cena, tudo pensando, vibrando, e conseguir as novas que a gente joga. A gente faz bolão da mega cena. e a Renata falou que milionária estava pouco, que agora a gente tem que mudar o nome do grupo para bilionárias, para focar mais. A gente brinca com essas coisas. Porque uma milionária para sustentar três santuários, a milionária vai falir, né? Então tem que ser a bilionária. Ah, Patrícia, eu esqueci de comentar que amanhã a gente tem uma linha de elementais, eu estou até com um aqui, gente, uns guinominhos, tem fadas, e são eles que nos ajudam muito a manter o santuário, essa linha de elementais. E assim, amanhã vai ser o lançamento da nossa sexta coleção. Então também, uma forma de ajudar o nosso santuário é comprando os nossos elementais. A gente tem uma página deles também, própria, que é a venda feita por lá, elementais do santuário. É uma forma de nos ajudar. Beleza? Marca o arroba do santuário para a gente compartilhar amanhã o lançamento, porque provavelmente eu vou esquecer de hoje para amanhã em função de toda essa intensidade que está acontecendo. Mas a venda, talvez, esteja aqui na live, que é da nossa equipe que cuida do direct, ela já escutando, ela vem do santuário, ela compartilha para que as pessoas que estão na live e outras que possam ouvir possam estar aí no dia do lançamento desses elementais. Vomina, e a gente está fazendo, a gente está recebendo doação de roupas e acessórios para o Bazar do Garra, que é um Bazar que acontece todo ano. Ano passado, nós conseguimos arrecadar 48 mil reais, pagamos todas as dívidas de clínicas veterinárias e todos os fornecedores atrasados. A nossa esperança esse ano é que esse Bazar salve arroba Bazar do Garra, simples, arroba Bazar do Garra. Quem for do Rio de Janeiro e quiser enviar algum item, alguma peça, e depois a gente faz as vendas e ajuda demais, arroba Bazar do Garra, ajuda para caramba, gente. É a nossa esperança para esse final de ano, que vem 13º dos funcionários. Aqui nós temos 10 funcionários, bastante gente, são 300 vidas. Na verdade, a gente pede ajuda, mas ao mesmo tempo o coração fica assim, mas tem que ajudar as bufas. Eu gosto muito, um professor meu uma vez me falou, para a gente pensar na prosperidade, nunca igual a uma torta. Porque se a gente pensa igual a uma torta, até assim, a gente corta ela em oito pedaços. Então, que pedaços tem aqui? Bom, tem um santuário ali, outro santuário acolá, tem um protetor, não sei aonde, tem o ativista, tem, e aí acabam os pedaços. E aí, então, vai faltar para alguém, porque alguém vai estar com fome, alguém vai estar com vontade de comer a torta e não vai ter. E esse meu professor falava que a gente tem que imaginar que os pedaços da torta são dados infinitamente e abundantemente pelo universo. E não que a gente tenha uma torta para dividir entre certas ONGs ou ativistas ou necessidades ou vulneráveis. Então, eu gostaria de deixar isso aqui também, porque não é porque a gente está falando das mestras búfalas que daí a gente não vai doar para o garro, não vai falar da pau, não vai falar de quem quer que seja que esteja fazendo o serviço. A gente precisa realizar sempre isso, que no mundo capitalista a gente precisa do recurso. Cada santuário tem a forma. Aqui no nosso santuário a gente preza muito, a gente agradece todas as contribuições financeiras espontâneas e a gente tem também loja, a gente tem também o curso de yoga para a gente gerar renda também. O importante de tudo, gente, é a gente entender que a gente tem que ir junto. Como a gente vai junto, cada um vai decidir, mas a gente precisa ir junto, porque daí a gente se amparando mutuamente fica mais fácil o caminho. Alguém perguntou aqui a respeito das terras do Luiz Augusto, ou seja, das terras do fazendeiro, do pecuarista. Ou seja, ele poderia passar essas terras para a abertura de um santuário, por exemplo, o Santuário das Búfalas e o Alex fica ali como guardião do santuário. Esse é o desejo que eu tenho certeza que vibra muito no coração, de ressignificar aquela terra. Mas a gente precisa ser realista que no presente momento ele não está ajudando nem com o feno. Então imagina se ele não está nem dando alimentação, se ele derrubou energia elétrica, se ele parou de dar água. Imagina só a gente tentar nesse momento pensar. Então o que eu estou dizendo é vamos segurar no coração esse lugar dessa torta infinita e que a gente vai ter um pedaço dessa torta para todos os envolvidos que estão aqui e outros ainda e que ninguém vai passar necessidade, mas que nesse instante esse pedaço dessa torta que a gente está pedindo para o universo é que elas se levantem, é que elas precisam, é um passo por vez. Então agora a gente precisa de alimento, a gente precisa de comida, a gente precisa de medicamento. Então passar isso para elas porque as despesas são muito altas. Além disso, lá para frente que a gente conseguiu o transporte porque a tutela fica com um e daí, ou seja, como a Pá falou, tem os santuários e tem também algumas adoções que são conjugadas, a lei que vai dizer isso, desde que elas nunca voltem para a exploração. A gente eventualmente vai precisar de suporte, então o ponto é, vamos focar agora que a gente precisa de alimentação, passar para lá, lembrar que tem outras iniciativas que precisam de recursos, essas iniciativas tem frentes como o Bazar, tem frentes como o lançamento dos elementais, tem frentes como tantos outros que a gente pode colaborar. E aí o que eu peço encarecidamente para cada um ouvindo essa live que ainda posso ouvir, é para a gente não fechar os olhos, é para a gente não ignorar, para a gente não se fechar dentro da perfeição da nossa vida e pensar que porque a gente está bem naquele momento, então os de fora, tudo bem a gente não pensar neles, a gente precisa de união, a gente precisa que cada um se importe com a vida do outro, não do jeito que a gente tem se importado, ou seja, no julgamento, olhar, dando nota no trabalho do outro, isso não é se importar com a vida do outro, isso é cuidar da vida do outro de um jeito que deprecia o amor, eu quero que a gente se importe com a vida do outro a ponto da gente se mover dentro de nós, como eu falei em algum ponto da live, não para dar o que cai da nossa mesa, mas compartilhar o que está no nosso prato, e aí eu tenho certeza que não só o outro vai beneficiar, mas a gente também, quem sabe, no final da jornada, vai ser um ser humano melhor. Pai, vocês querem falar alguma coisa a mais? Gente, eu esqueci de falar, eu tenho que falar aqui porque senão a minha voluntária vai me matar, a gente também tem um bazar, tá? Tem o Bazar Santuário das Fadas, ela fala, pô, já divulga o nosso bazar, esse bazar é um bazar bem simplesinho, mas que, claro, toda cozinha que sai lá é uma ajuda para o nosso santuário, né? E assim, pessoal, não deixem de ajudar as búfulas, porque como a Patrícia mesmo falou, Renata, é um caso que ainda vai demorar para ser resolvido, não vai ser do dia para a noite que iremos todos conseguir a tutela definitiva desses animais. E são mais de mil búfalas, elas precisam de alimentação, né? Alimentação todo dia, são toneladas de alimentação. E agora está tudo em alta, está em alto o assunto, agora, e daqui a uma semana, duas, como é que vão ser as doações? Como elas, como que as pessoas que estão lá de frente vão alimentar se o caso for esquecido? A alimentação é a coisa mais importante que elas estão precisando nesse momento e vão continuar precisando até tudo ser resolvido. E tudo isso ainda vai levar um tempo, né? Então, assim, por favor, o meu pedido maior aqui é não esqueçam do caso das mestras búfalas e continuem colaborando lá na conta do Alex, no Pix, está sendo divulgado, porque até isso tudo pode ser resolvido, a alimentação delas vai precisar continuar diariamente, né? Então, eu peço por favor, pessoal, não esqueçam do caso das mestras búfalas e continuem colaborando até que tudo chegue, né? Que eu também estou aqui muito positiva, com muita fé, muita esperança que iremos conseguir a guarda definitiva desses animais e elas poderão enfim ter uma vida livre e liberta, né? Colaborem, não deixem, não esqueçam do caso das mestras búfalas. Não se esqueçam mesmo, isso não vai durar um mês, não vai durar dois, a gente tem visto uma inclinação muito grande das pessoas apoiarem muito os resgatistas, mas o resgatista ele vive o melhor dos sonhos, né? Que é você chegar ali naquela situação, tirar aquele animal, acolher, fazer um carinho, mas se entregar para alguém cuidar, né? E quem cuida desses animais vai cuidar por anos, vai cuidar por muito tempo, né? Quando a gente fala de cão e gato, a gente ainda tem a esperança de vê-los sendo adotados, mas quando a gente fala de animais de produção, a gente está falando de 30 anos de cuidados, né? Então, quando a gente pega um cavalo na rua e resgata ou acolhe, né? A gente precisa mostrar para as pessoas aquilo ali não acabou na hora que tirou da rua. Essas búfalas, quando sair a decisão final, judicial, o Alex vai ter uma missão que é uma missão a gente não vai falar a palavra impossível porque não existe o impossível, né? Mas é uma missão, é um desafio muito grande. Ele não pode ser esquecido, gente. Olha, eu vi o Alex por três dias, apenas três dias eu vi, não o conhecia. E eu comentei isso com a Pathy e comentei com a minha esposa, com a Cris, né? E como ele está sendo corajoso, como ele está sendo inocente. E essa inocência e essa pureza, elas não podem ser esquecidas por nós. Por todos nós, todos vocês que estão aí e todos, né? Quando a gente chega ao ponto de ter um número imenso de animais e eu estou falando de mil búfalas, gente. Vocês não conseguem vislumbrar isso porque quando a gente fala 36 cavalos, você já fala putz, quando você fala 60 bois da Pathy, você já fala caceta. São mil búfalas prenhas que vão ter filhotes que podem se tornar duas mil búfalas. E isso é lindo, mas isso é um grande problema, gente. Isso é um grande desafio. Então, não adianta só amor nessas horas. Precisa mostrar a realidade, precisa mostrar. O resgate começa após a captura. O resgate começa após ele ganhar a tutela definitiva. E aí, sim, a verdade é que a gente precisa apoiar as pessoas que acolhem os animais, as ONGs que acolhem, que cuidam no dia a dia. Não é o Garra, não estou falando só do Garra, o Garra precisa muito, mas é de todos, é de todos. Eu sempre falo, eu sempre, como eu disse no início, o stories do Garra, pouca coisa costuma ter do Garra, e as pessoas pensam assim, a Renata está divulgando tanta ONG que o Garra não está precisando. Não, o Garra está precisando sim, gente, mas de repente a pessoa não simpatizou com aquele caso que eu estou divulgando, mas vai simpatizar com o da Pathy, com o da Pathy, com os das duas Pathy, ou com o do Alex, e vai ajudar, e valeu, valeu muito, porque ajudou alguém. Então é isso, essa coisa que às vezes você fala com outro colega e o coleguinha eu nem marco mais os meus colegas nas minhas postagens, porque raramente alguém vai compartilhar, eu compartilho, apareceu lá, está marcado, eu compartilho, claro que tem gente que compartilha coisas absurdas, aí não, questões políticas também não, entendeu? Acho que a gente está entrando num ano que vai ser decisivo demais para mudanças, apesar de não ter nenhum envolvimento político com ninguém, nunca quis me engajar na política, mas eu acredito que a gente precisa correr atrás de mudanças bem sérias para que a nossa luta possa ser reconhecida. As ONGs de proteção animal não são consideradas de utilidade pública, então, por exemplo, as outras ONGs podem receber um apoio de 4% do imposto de renda de empresas, nós não, ninguém dá isso para as ONGs de proteção animal e nós fazemos um trabalho de saúde pública, nós fazemos, não é só proteção animal, eu estou tirando um bichinho da rua e eu estou tirando a possibilidade de muitas doenças se proliferarem por aí, então nós fazemos sim um serviço de saúde pública, era justo, imagina se nós recebêssemos de várias empresas os 4%, as búfalas recebendo os 4%, vocês do Vale da Rainha recebendo os 4%, Patrícia, o Garra, enfim, nós somos tão pequenininhos na nossa luta e ao mesmo tempo somos tão grandes e fortes, porque a gente sobrevive e a cada dia que passa a gente se fortalece, é isso, para mim, Oi gente, alguém comentou aqui, realmente, a gente está falando só das mestras búfalas, mas a gente não pode esquecer que também nessa mesma fazenda tem aproximadamente 72 equinos, né? Então, assim, toda essa ajuda está sendo para eles também. Sim, 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 é ótimo, é ótimo lembrar disso, tem os ovinos também que não estão contabilizados, que agradeço muito as palavras de vocês, agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui, que ainda ouviram essa live, quero deixar aqui também sobre o voluntariado, eu estou conversando com a Adriana, com a Adriana Greco o dia inteiro hoje, para a gente ter um canal, porque não está, ela está comentando que está tendo muitas mensagens inbox e por direct no perfil búfalas underline de underline brotas e está um pouco difícil a gente conseguir acertar o voluntariado, então hoje eu passei uma parte do dia conversando com ela, a gente não acertou, porque eu até comentei como eu vou fazer a live, eu sei que tem muitas pessoas que querem estar, a gente provavelmente na live de amanhã tem uma live às sete horas da noite que vai abrir pelo santuário aqui, pelo nosso santuário, então por gentileza estejam para que a gente possa falar um pouco mais a respeito de como a gente vai conduzir o voluntariado, quando eu falo a gente é o movimento, isso que eu quero sempre que a gente tenha essa noção, a gente separa muito e daí na separação o movimento perde a força, a gente lembrar que muito além das mestras búfalas, como a gente falou da mussarela, o que a gente quer é um mundo vegano, o que a gente quer é um mundo bom, então a melhor forma que vocês têm para colaborar com todos os santuários, com todos os ativistas, com todas as causas do mestre animal é ser vegano, e eu gostaria que isso penetrasse no coração de vocês, porque verdadeiramente eu sonho o dia que não existem santuários, que não exista necessidade desse serviço, enquanto existir pessoas resilientes vão estar unidos, agora antes disso, antes disso, a gente tem que olhar e falar, tá bom, não é porque eu vou passar essa responsabilidade para alguém, eu não tenho responsabilidade, então eu gostaria que como mensagem final de tudo o que foi dito, considerem o veganismo, e eu agradeço aqui, agradeço grandemente a presença dessas duas guerreiras e de cada um de vocês que estão conectados e de todos os ativistas, tongs, equipes socorristas da terra e do astral que estão colaborando para que seres vivos prosperem na vida que é digna e merecedora para cada um dos seres, cada um dos seres tem direito à vida, cada um dos seres tem direito a se lapidar aqui, cada um de nós de alguma maneira está aprendendo, então que a gente possa continuar nesse aprendizado sem tirar a matrícula do outro de estar nessa escola, respeitando, aprendendo a amar, se lapidando, a melhor solução que a gente tem para o mundo, para essa mudança do mundo é mudar a gente, o veganismo é um dos passos, a gente conseguir concentrar no que está subindo, praticar o bem, como quer que cada um consiga praticar, são receitas básicas que a gente pode aplicar no dia a dia e não em um momento especial e não quando a gente tiver muito dinheiro, não quando as situações foram favorar, não, 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 é agora, então eu deixo essa pergunta para vocês, o que vocês podem fazer hoje, agora, para tornar o mundo melhor, porque eu tenho certeza que cada um aqui consegue, deixa agradecimento, eu tenho hábito de terminação, posso? Posso? Claro! Então vamos lá! que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre Gratidão a todos, meu beijo e que tudo que serve bem profere sempre. Gratidão, gente! Beijo para todos! Obrigado, muito obrigado! Um beijo grande! Boa noite, gente! Boa noite!